Uma mulher de 38 anos foi presa por tráfico de drogas na cidade de Patinga. Na casa em que ela estava, no bairro Planalto 2, a polícia encontrou mais de 70 barras de maconha, conforme a gente vê na imagem ali, Gisele. É muita coisa, né, Gisele? É muita coisa, né, Nico? Quando a gente vê principalmente mulher sendo presa, a gente fica um pouco até mais assustado quando a ocorrência envolve mulher. Foi o que aconteceu no bairro Planalto. Os militares receberam denúncias anônimas, foram até o local e a informação era de que estava ocorrendo uma movimentação estranha na residência da mulher. E assim que a polícia subiu as escadas, tratava de um prédio, a mulher de 38 anos demonstrou muito nervosismo com a presença dos policiais militares, o que aumentou as suspeitas, né, de que alguma coisa estranha poderia estar ali. E aí a polícia, dentro da casa dela, realizou a abordagem e encontrou 72 barras de maconha, três pedaços grandes prensados da mesma substância e uma balança de precisão. Todo este material estava escondido debaixo da cama. Com o flagrante, a moradora disse que não iria declarar nada sobre o que havia achado e foi presa sem dizer nada, né, sem dizer de quem era essa droga, o que essa droga estava fazendo ali, o material e o entorpecente, então, foi encaminhado, eles foram encaminhados para a delegacia de polícia civil, onde provavelmente ela deverá prestar mais esclarecimentos, Nico. Às vezes a pessoa não quer falar ali, né, orientada também, né, Gisele, mas lá na justiça, diante do juiz, tem que falar, né, e a Gisele lamentou uma coisa que a gente lamenta profundamente, o envolvimento de mulheres nesse tipo de ocorrência, né, do mesmo jeito que a gente está aqui, igual eu defendi há pouco com o Fantoni, que a gente precisa de leis mais severas, né, para punir essa intensa violência na qual a mulher figura como vítima, assim também a gente lamenta, né, que a mulher esteja fazendo parte do noticiário de uma coisa que era típico dos marmanjos, né, envolvimento com o tráfico de drogas, lamentável, lamentável, é. Obrigado, Gisele Ferreira, daqui a pouquinho ela está de volta.